Música Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes e... Sim, estou usando... Gola V Irmão, não adianta irmão, estou indo na casa da mulher, a mulher gosta, tem que usar, entendeu? Eu vou gravar para vocês aqui e estou indo embora, então... Esquece Deixa para lá Pô irmão, o cara é frouxo mesmo, hein? Porra, hein? Vamos assistir uma guerra entre Evander Holyfield e Buster Douglas, boxe de altíssimo nível onde rolou um nocaute meu Prazeroso de se assistir Antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, dentro do sininho opção todos, por quê? Porque opção todos significa que você pede para o YouTube mandar todos os vídeos, no celular ou no computador, beleza? Então se inscreve, ativa o sininho 3, 2, 1, play Olha o shape dos malucos, velho O Holyfield no auge O Buster Douglas também Que comece a guerra O Holyfield vermelho e o Buster Douglas Branco E lembrando, né? O Buster Douglas foi um cara aí, foi um carrasco aí do Mike Tyson Tanto o Holyfield quanto o Buster Douglas Então imagina, dois caras que travaram guerras aí, passaram por cima do Tyson Esses dois caras estão se enfrentando Olha o nível que a gente pode esperar de boxe Nossa senhora, olha a pedrada ali, o Holyfield terminando com aquele cruzado Os dois estão trabalhando com a guarda baixa, a mão da frente um pouquinho baixa, mas eles estão usando a distância Esquiva linda agora, do direto do Buster Douglas, o Holyfield entrou por baixo Buster Douglas está mimicando ali as investidas do Holyfield Ele entrou naquele jab na trilha de cintura, o Buster Douglas fez a mesma coisa Movimentação do Holyfield um pouquinho mais ativa Um pouquinho mais enérgica ali Movimentando a cabeça lateralmente bastante para não ser atingido pelos jabs rápidos do Buster Douglas Ele fica com aquela guarda baixa, ele balança aquela mão O Buster Douglas, quando vai lá embaixo a mão, ela sai muito rápido Essa mão baixa é mais difícil de ver o jab chegando Olha, o Buster Douglas com a mão lá embaixo Olha, ele vem de baixo para cima Eu conheço, inclusive na nossa academia tem alguns atletas que fazem, utilizam esse jogo aí da mão baixa, a mão da frente Claro, na distância, para jogar os jabs e cara, é difícil de ver, cara Quando o cara tem essa técnica apurada, claro que na distância, né, para não ser atingido no rosto O Buster Douglas está fazendo isso bem por enquanto Obviamente, toma cuidado com o Holyfield Nossa, esse direto aí, essas pedradas do Holyfield Ele está largando bastante golpe inicial, golpe que cria Para cria um momento para ele dar o golpe derradeiro, né, o golpe do nocaute Significa o quê? Os dois, eles estão jogando meia força nos golpes iniciais Para ver se abre alguma brecha, algum espaço na guarda do adversário Para jogar aí os seus diretos, os seus cruzados com a mão de trás Para ver se eles conseguem conectar o golpe derradeiro O Buster Douglas, movimentação perfeita de cabeça Quando o Holyfield joga os diretos, agora pegou Primeiro golpe que pegou Nossa senhora Ficou desconfortável, agora o Buster Douglas movimentou o braço ali Agora o Holyfield está achando um pouquinho mais a distância No começo era o Buster Douglas Nossa senhora, meus amigos Digamos que, fim do primeiro Digamos que o Holyfield, ele começou sentindo ali Qual era a movimentação do Buster Douglas Viu que ele tem os jabs rápidos E uma coisa que ele, de repente, possa vir a fazer nessa luta É quando o Buster Douglas joga o primeiro jab Quando a mão dele voltar Pode ser que ele entre por baixo Ou ele entre com o contra-golpe Por isso que os jabs, eles têm que ser muito rápidos Não adianta dar um jab, ficar com a mão esticada E voltar com ela devagar O jab, ele tem que ser rápido E a mão também tem que voltar Assim como ela vai rápido Ela tem que voltar rápido Para poder concretizar novamente a guarda Eu senti ali que o Holyfield, ele estava Após o jab do Buster Douglas, ele estava já atacando Então tem que ter cuidado aí o Buster Douglas agora nesse próximo round Sentiu um pouquinho de confiança mais no Holyfield Do que no Buster Douglas agora no final desse primeiro Começa o segundo Vamos ver se vai se concretizar esse lance do jab Após o jab do Buster Douglas, o Holyfield entrar Largou um jab O Holyfield se manteve na frente Conectou mais alguns jabs também Cara, e o Holyfield está gastando energia Com essa movimentação dele mais do que o Buster Douglas Mas nessa época eles deviam estar extremamente bem condicionados Então não faria muita diferença Mano, prepara o físico do Holyfield, irmão Puta, mano O monstro Oh, belíssimo jab agora do Buster Douglas É, agora eles estão mais respeitando um pouquinho Um ao outro Entendendo que não dá pra ratear Direto forte agora que pegou na guarda do Buster Douglas O bom uppercut no clinch, cara É, o juiz chamou a atenção que tu não pode grampear a nuca do adversário Quebrar a postura dele Fazer a cabeça dele olhar pra baixo E tu vim com outro braço de encontro com o upper, né Pra pegar no meio do rosto Isso aí é proibido Então o juiz chamou a atenção ali do Buster Douglas Eu até quando eu vi eu achei Que realmente ele estava fazendo algo errado Ó, agora o Buster Douglas levantou um pouquinho mais a mão da frente Quando ele está no inside, pouquinho Ainda assim ele baixa a mão Um pouquinho mais compacto Dá pra se dizer que ele de repente deve ter sentido alguma mão ali Visto que se ele hatchar e pegar de encontro Ele pode sofrer Então ele está mais esperto o Buster Douglas com essa guarda aí Ó Cara, mas esse jab é muito bem colocado do Buster Douglas Só que o Holyfield é muito, muito bom na esquiva, né E os caras são muito, muito pesados E muito rápidos, né Ainda acho que o Buster Douglas com esse jab é mais rápido que o Holyfield Claro que velocidade não é tudo, mas Ajuda demais, né Final de segundo Excelente movimentação agora de ambos Não foi tão Tão trocado esse round Foi um estudo diferente Vocês podem ver que a postura dos dois É... Eles meio que foi equivalente No primeiro round eles trocaram mais porrada No segundo eles respeitaram mais Tentaram achar alguma brecha Jogar mais É... Fazer um xadrez Pra ver quais peças eles movimentavam Quais golpes entravam Quais golpes não entravam Foi um round de mais estudo Acredito que No próximo round A gente tenha mais ação É... É comum Acontecer em rounds de estudo Visto que O Buster Douglas teve bons jabs Conectaram bons golpes no Holyfield E o Holyfield entrou Com algumas sequências boas Também que deram uma pequena balançada No Buster Douglas Então obviamente os corners Eles conversam com os lutadores E... Por isso que às vezes Eles voltam para o próximo round Com uma estratégia um pouco diferente Então vamos lá O bom contra-golpe agora do Holyfield Cara, pega o shape do Holyfield Treina mais ele Pra ficar com uma hipertrofia E manda o cara pros palcos No fisiculturismo E os caras aguentam no gás São muito rápidos Imagina uma pancada desses dois aí No auge Nossa, jab, jab direto ali Só que encurtou demais Boa esquiva agora O Holyfield entrou bem Quebrou ali a postura E entrou no hook ali Na linha de cintura Coisa linda, velho Opa Uh, errou o uppercut Entrou na ponta do queixo, cara Eu vi que ele tinha errado o uppercut Eu sabia Será que ele não vai levantar, cara? O cara pegou na ponta do queixo Meu Deus Meu Deus, velho Uou Cara Eu falei Opa Não porque eu tivesse visto já Essa luta Antigamente eu já tinha visto Mas Eu falei Opa Porque eu vi que ele errou muito Aquele uppercut, cara Ele tentou fazer o que? Um uppercut quase que na longa instância Não entendi muito bem Mas também o Holyfield Veio no momento certo E entrou na ponta do queixo Vamos ver o replay, cara Deixa eu tentar achar Tem que ver esse replay aí Caraca, velho Bom, erro do Buster Douglas Na realidade Erro do Buster Douglas E acerto Por estar, né Estar esperto Ter atingido exatamente O ponto certo ali No momento certo Nunca que esse cara ali Ia desistir da luta Nunca na vida Que o Buster Douglas Ia tomar um golpe e desistir Jamais Jamais Nunca Esse cara lá Fez uma guerra contra o Mike Tyson Tá louco Mano Vamos ver o replay Ó Agora vai ter Ó Que isso Bum Pum Ele ia cruzar Depois Foi no meio da sequência Do Buster Douglas Ele largou um uppercut Meio despretencioso Muito longo E depois ele ia tentar Encurtar e cruzar Só que no meio da sequência Ó Ó Se abaixou Agora ó Ó Abaixou e upper Vum Errou Bum Ele ia cruzar Ó É, esse é o golpe do nocaute Que é no meio da sequência Quando o cara não Caraca, irmão Mais uma vez Passou reto E Pah Ponta do queixo Foi perfeito o golpe do Holyfield Lindo É Very basic Tactical mistake É um erro tático ali Muito básico Não era pra ter Nossa Putz Ele tá falando que foi um erro básico É isso aí galera Holyfield Se tornava campeão Putz Um erro básico Irmão Eu realmente não lembrava Que era tão Um erro crasso Dentro da parte do boxe Do Buster Douglas Pra vocês verem Que um erro Bem aproveitado Muda Bom Nocauteou o cara Acabou a luta Não tem Não se levantou Cara demais O que vocês acharam Do nível técnico dos dois Comentem aqui embaixo Estou indo Pra casa da mulher Deixa o seu like Comenta Se inscreve Que a gente se vê amanhã Aqui no canal da CFX O seu canal de lutas Gola V Os Fui